E vem na esquerda Bora aqui então Vai ficar por cima da porta Ah nerd E é isso Tá fazendo Acho que é pronto Isso Dada Acho que sobrou pra tudo Já bota a mão na cabeça Se cidadão Teu parceiro te Abandonou ai Eu vim depositar o dinheiro Entendeu Com essa mochila ai Apareceu a mochila e começou O negócio errado ai Caraca Apareceu Aperte em G E apertei Só esperar ele terminar aqui De depositar o dinheiro aqui Vem cá cidadão Chega ai Ei Steve, como é que eu tenho o radar? A gente vai te encaminhar Para DP positivo E vai ver a melhor forma Aqui aparece A gente tá levantando a mão E por gentileza É chapéu 10 Bora É o que pô? É ele? Tchau 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 Tchau